RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito de moedas e cédulas brasileiras. E nós temos aqui um tênis que está em promoção, e o valor dele é 120 reais. Quais as combinações das notas que nós podemos utilizar para pagar este tênis? O valor dele é 120 reais, não é? Então, 120 reais eu posso pagar com uma nota de 100 reais e uma nota de 20 reais. Isso porque 100 reais com 20 reais vão dar 120 reais. Então, o nosso tênis estaria pago, não é? Mas existem outras notas que eu poderia utilizar para pagar este tênis? Sim, pause o vídeo e tente descobrir. Olha, eu posso utilizar duas notas de 50 reais e duas notas de 10 reais. Isso porque 50 reais com 50 reais vão dar 100 reais e 10 reais. mais 10 reais vão ser 20 reais. Então, isso representa a mesma quantidade. Deixa eu chegar um pouquinho aqui para o lado. Eu também posso utilizar uma, duas, três, quatro, cinco e seis notas de 20 reais. Então, essas duas coisas são equivalentes, são iguais. Isso porque 20 reais com 20 reais vão dar 40 reais, com mais 20 reais vão dar 60 reais, com mais 20 vão dar 80 reais, com mais 20 vão dar 100 reais. Então, espera aí, se eu tiver uma, duas, três, quatro e cinco notas de 20 reais, isso é a mesma coisa que 100 reais? Sim, é a mesma coisa. E se eu juntar 100 com mais 20 reais, vão dar 120 reais. Enfim, existem várias maneiras de combinar as nossas cédulas, as nossas notas, a fim de representar um mesmo valor. Isso pensando no valor exato. Mas se eu desse duas notas de 100, por exemplo, daria para pagar. Mas nós teríamos que receber algumas notas de volta, que é o que nós chamamos de troco, que nesse caso seriam 80 reais. Mas enfim, pessoal, eu espero que essa aula tenha te ajudado. Até a próxima! Até a próxima!